Falar de amor me faz feliz Os clones, coladinho no seu coração Meu coração Os amores revivam Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque eu sei que eu vou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Se quiser se esconder Eu escondo você O homem em mim O homem em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Eu preciso dizer Que o homem em mim Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você Que é você Falar de amor Me faz ser feliz Os cores Coladinho no seu coração Meu coração Os amores Reivam Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim O homem em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso